Sim, sim, a Almada é o ginjal ali, o ginjal, uns restaurantes, é muito bonito. Aqui estamos então, junto ao Rio Tej e à Torre de Belém, alguma ideia de quando é que ela foi construída? De carapa ao frito é bom, é bom, os olhos são melhores. Oh, Lord, why did you make me human? Human Human Hum 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL